Muito bom dia, meus caros amigos, e que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, ilumine o seu entendimento para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa realmente viver a vida abundante que Jesus promete. Nós temos falado muito sobre a crença, e eu queria deixar bem claro esse assunto, porque a fé é o fundamento, a fé é o fundamento da nossa comunhão com Deus, da nossa comunicação com Deus. É a fé que nos faz chegar até Deus através do Senhor Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos acesso, através dEle, até o Pai. Então, a fé inteligente se alicerça ou está alicerçada na palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Então, quando você crê, como falamos esses dias, você obedece a palavra, você segue a palavra, você se disciplina, você vive, você se organiza, você conduz a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com a religião, não de acordo com os homens, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, quem obedece a palavra de Deus tem o direito de cobrar de Deus as suas promessas, porque a palavra de Deus tem as suas regras, as suas leis, os seus mandamentos, as suas obrigações, mas também tem as suas promessas. Então, se você, se nós cumprimos, fazemos a nossa parte, que é obedecer a palavra de Deus, então nós temos o direito de também cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Então, muita gente diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade, isso foi falado pelo rei Davi. Davi era um servo de Deus, era uma ovelha de Deus, do Senhor Jesus. Então, ele falou essas palavras dirigidas pelo Espírito Santo. Agora, eu pergunto, será que todos nós, todos nós, temos condições de dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E é isso que eu queria que você entendesse sobre a fé. Mas muito rico, é algo extraordinário, é uma glória, é um dom de Deus para nós. Mas nós temos que saber praticá-la, temos que saber como lidar com a fé. Então, a pessoa diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela diz que o Senhor é o pastor dela, mas se ela não obedece a voz do seu pastor, então ela não é ovelha do seu rebanho, ou é? Porque, no que me concerne, o que eu entendo é o seguinte, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem, seguem aquela voz. Sempre foi assim, quando havia nas cidades, naqueles tempos, havia sempre um poço. O poço era o centro da cidade. Então, a pessoa que tinha rebanho, ela levava o seu rebanho para aquele poço. E outras pessoas também levavam os seus rebanhos para aquele poço. Era o único na cidade. Então, as ovelhas se misturavam. Qual era a ovelha de quem e quem não era daquelas pessoas? Como saber dividir as ovelhas ali na hora? Como separar as ovelhas de um, do Antônio, das ovelhas do João? Não tinha como. Só tinha um jeito. Quando o pastor falava, as ovelhas dele, as ovelhas do João seguiam o João. As ovelhas do Antônio seguiam o Antônio. As ovelhas do João não seguiam o Antônio. E muito menos as ovelhas do Antônio seguiam as ovelhas do João. Não, as ovelhas, sabe, são animais. São animais. Mas tinham o senso de quem eram os seus donos. Elas tinham esse senso. Ora, quem é ovelha do Senhor Jesus, ouve a sua voz e obedece, e segue. Então, quando a pessoa ouve a voz do Senhor e não obedece, é porque ela não é a ovelha do seu rebanho. E aí é que vem o texto, o Senhor é meu pastor. Davi sabia que ele era a ovelha do rebanho do Senhor. A pergunta é, você tem certeza que o Senhor é o seu pastor? Porque se você não tem certeza, se você não é a ovelha do rebanho do Senhor Jesus, então você pode dizer um bilhão de vezes, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai continuar faltando tudo na sua casa. Vai continuar faltando tudo na sua vida. Porque você simplesmente não é a ovelha do rebanho do Senhor. Entendeu? É uma questão de inteligência. Não é porque está escrito na Bíblia que vai acontecer com você. Não. Dá licença um instantinho. Deixa eu beber um pouquinho de água. Porque... Mas entendeu o espírito da coisa? Então, você que está me assistindo nesse momento, coloque a sua cabeça no lugar, pense, raciocine a sua fé. Não chegue ao ponto de decorar a Bíblia, citar os seus versículos, e achar que aquilo ali vai se materializar na sua vida. Não pense que Deus é bobo, não. Deus é Deus. Ele sabe quem são as ovelhas dele, e as ovelhas dele sabem quem é ele. Então, há uma comunhão entre a ovelha e o pastor, e o seu pastor. Agora, quem não é, quem não faz parte do rebanho do pastor, do Senhor Jesus, é óbvio que vai ficar dando murro em ponta de faca, porque não vai acontecer nada. Então, assim, são muitas pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente ensina, a gente orienta, a gente prega, a gente ora, a gente... Enfim, a gente dá o que a gente tem para elas. Mas não acontece nada. Por que não acontece? Porque elas não querem obedecer a voz do seu pastor. Não é o pastor bispo, não. Não é o pastor fulano, beltrano, não. A voz que o Senhor fala através dele. Porque eu estou aqui falando a palavra de Deus. Eu não estou falando a minha palavra. Eu não estou trazendo uma ideia nova, um pensamento novo. Nada disso. Eu estou falando da palavra do meu Senhor. Eu estou dizendo para você, minha amiga, para não se enganar, meu caro amigo. Não se iludir com a sua fé. Não se iludir com a sua fé. Achar que você é de Deus, quando, na realidade, você nunca o conheceu. E a verdade, a bem da verdade, que, infelizmente, por conta da ignorância espiritual, por conta do entendimento bloqueado, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo, o Deus desse século, que é o diabo, cegou, tem cegado o entendimento das pessoas. E nós, servos de Deus, estamos aqui para tentar abrir os olhos das pessoas que têm interesse na sua vida, na sua salvação, na sua eternidade. Então, se você tem interesse em ser salva, se você tem interesse em preservar a sua alma por toda a eternidade com Deus, com Deus, então, você tem que ouvir e obedecer, para que, então, você possa dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade. Quando o Senhor realmente é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada. Ele não deixa faltar comida para os passarinhos, para os animais, para os peixes, para as aves. Ele não deixa faltar comida para nada da sua criatura, para nenhuma das suas criaturas. Mas o homem é cabiçudo, o ser humano é cabiçudo, é cascudo, é rebelde, quer segui-lo do jeito dele, quer seguir Jesus do jeito dele, na base do pecado, e depois dá aquelas desculpas esfarrapadas. Ah, a minha graça te basta. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o cumprimento da palavra de Deus, nada a ver com a fé inteligente, nada, absolutamente nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E diz ele, ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso, refrigera minha alma. Isso é glorioso. Só quem ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e pratica, obedece, tem o direito de ser levado aos pastos verdejantes, comer do melhor desta terra. Quem ouve e não obedece, fica irado, fica nervoso, começa a jogar pedra, tentar, enfim, ridicularizar as pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mas estes, estes, obviamente, que ouvem, mas não praticam, certamente são como caem invejosos, rancorosos, iracundos, etc, etc. Bem, você que me ouve e que tem a cabeça no lugar, sabe que uma vez você crendo no Senhor Jesus, você obedece a sua voz, você molda a sua vida, a sua conduta, o seu caráter de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. eu espero assim que você venha pensar, raciocinar nesse Salmo 23 e avaliar, pesar a sua vida nesse Salmo 23. Para depois, então, você chegar e dizer, confessar, o Senhor é realmente o meu pastor e nada me faltará. Nada me falta, nada me faltará. mas se você não é essa ovelha do rebanho do Senhor Jesus, então, essas palavras não dizem nada para você. São apenas palavras, são textos bíblicos falados por Deus, mas não vão funcionar, não vão se materializar na sua vida, infelizmente, até o momento em que você abrir o seu entendimento, abrir a sua razão e começar a obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. antes de terminar e dizer que Deus abençoe, não se esqueça, dia 19, a grande produção de Gênesis, que vai surpreender muita gente. Deus abençoe, então, a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.